Recorde de contratos. Os créditos a produtores rurais chegaram a 27 bilhões de reais no primeiro mês da safra 2021-2022. O aumento foi de 16% em relação a julho do ano passado. Em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, este produtor rural cultiva 220 hectares de terra, com destaque para a produção de soja e trigo. Para manter e até expandir o negócio, ele contou com apoio de linhas de crédito rural. Tivemos a felicidade da aprovação de um investimento para o NAMP para a aquisição de um caminhão zero quilômetro, que será utilizado no transporte da nossa produção da propriedade até as cerealistas do nosso município, que até a safra anterior era efetuada de forma terceirizada. Em julho, primeiro mês da safra 2021-2022, as contratações de crédito rural chegaram a 27 bilhões de reais, um aumento de 16% em relação ao mês de julho do ano passado. Do total contratado, 6 bilhões e 800 milhões de reais foram para investimentos e 16 bilhões e meio de reais para operações de custeio. Esse desempenho superou todas as observações de anos anteriores, no mês de julho, um pouco em função de demandas de investimentos que deixaram de ser contratadas no final do plano safra passado, dado o esgotamento precoce de recursos, e também, sobretudo, pela credibilidade dos produtores rurais na produção agrícola. A maior parte do crédito foi para produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, com 6 bilhões e 600 milhões de reais contratados, 56% a mais que em julho do ano passado. Obrigado.